Olá, bom dia! Meu nome é Rafael, eu sou aluno da primeira turma do curso Master Trader Internacional e eu vou dar meu breve depoimento. Se você tem um projeto, abrir uma empresa exportadora, uma trading, ou ingressar no mercado de trabalho como trader internacional ou aprimorar os conhecimentos, com certeza esse curso é pra você. Além de todo o conteúdo técnico, são mais de 40 vídeos, muito detalhado. Temos também as mentorias ao vivo com o professor, com toda a experiência dele, que faz toda a diferença. Eu estou finalizando o curso agora, com certeza isso foi um divisor de águas pra mim no meu projeto. Eu tenho certeza que agora eu estou muito mais preparado do que antes. Então, se você tem essa pretensão, tem esse objetivo, tem interesse sobre esse assunto, pode adquirir o curso, porque o curso é muito completo, não é só teoria, temos atividades práticas também e o acompanhamento do trader Carlos Moura faz toda a diferença. Tá ok? Um abraço!